O Camargo tentando fugir das posições mais delicadas, volta a pressionar. O Corinthians começou bem o segundo tempo, deu uma caída agora, vem a cobrança do Nino. Sobrou para o Jesse! E o Bandeira marcou, a Bandeira marcou a posição de impedimento. E deu até um simpático sorriso para o Nino que foi reclamar, mas de novo convicta. A Nadine marcou a posição de impedimento do Jesse. Já se tornou o Ciclo, o Ciclo, o Ciclo, o Ciclo, o Ciclo.